Bate forte, coração vermelho Explode de felicidade É tão bonito ver meu povo assim sorrindo Brincando na maior cumplicidade É lindo ver o garante do se expandindo Apaixonando toda essa cidade Barra de sede Coração na testa Couro de veludo Meu boi pra mim é tudo Tambor não reclama, o chão estremece No tom da toada a galera enlouquece Sou do São José Eu sou de cima, eu sou da tribo Eu nasci pra ser vermelho Garantido é meu amor É, 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 eu nasci pra ser vermelho Eu nasci pra ser vermelho Garantido é meu amor Garantido eu sou Barra de sede Barra de sede Coração na testa Couro de veludo Meu boi pra mim é tudo Meu boi pra mim é tudo Eu nasci pra ser vermelho Eu nasci pra ser vermelho Garantido é meu amor 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 Legenda por Sônia Ruberti